Fala galera do Me Leva a Viajar, tudo bem por aí? E aí pessoal! Hoje nós estamos aqui em Guaratuba, no litoral do Paraná e vamos mostrar pra vocês um pouquinho dessa que é uma das cidades mais bonitas aqui do litoral paranaense. Vamos junto! Começando o nosso tour aqui por Guaratuba a gente está em frente à igreja Nossa Senhora do Bom Sucesso que é essa igrejinha aqui típica do litoral, né? Típica daquela época começou a ser construída em 1768 pena que não dá pra entrar nela hoje que tá fechada tem uma cruzinha aqui do lado uma igreja com Erembeira a gente já tá especialista em Erembeira antigamente, na época da igreja essa porta aqui era um cemitério então diz a lenda aí que a galera quando vai reformar a praça construir e tal acho umas ossadas aí perdidas e a galera que tinha grana ficava enterrada aqui dentro da igreja, né? o povão ficava enterrado aqui nos arredores e a galera da grana ficava aqui dentro da igrejinha a gente saiu lá de Curitiba tava um solzão bem bonito o dia mas a gente chegou aqui tá tudo nublado vamos ver se a gente consegue mostrar porque a praia lá e tal fica mais bonito quando tá bem sol mas vamos ver se tiver nublado e não abriu sol vamos mostrar assim mesmo, ó o sol tá bem tímido querendo sair agora é quase meio dia tá querendo sair o sol vamos ver se a gente consegue mostrar aí Guaratuba bonitona aí com o sol deixa eu falar uma coisa é aqui que antigamente quando o Japa era solteiro ele vinha aprontando as praias aqui de Guaratuba ó pô, agora só no carnaval que eu ouvi nada a ver essa cidade tem vida própria praticamente não depende do turismo não porque uma das principais atividades econômicas aqui de Guaratuba é justamente o turismo turismo, pesca e agricultura, né? mas é uma cidade que sobrevive na baixa temporada tranquilamente aí sempre tem movimento aí o ano inteiro e aqui pertinho da pracinha ali da igreja a gente tá na Bahia de Guaratuba olha que visualzão maneiro isso que não tem sol, hein, galera? tá bem nublado mas mesmo assim fica bem bonito, ó e é fora da temporada inverno também aqui tem um barzinho com umas mesas e tal a galera curtindo barquinho de pesca pra lá e pra cá aqui tem um monte de restaurante aqui meio balada eu acho que não me lembro mas se eu tô lembrado na época na época lá eu fervia aqui era um batuque forte aqui de noite agora acabou a mamata dele agora eu tô caseiro então mas resumindo a história é bem bonito aqui, ó tem passeio de barco que sai daqui não sei se tem hoje mas tem passeio de barco aí pela Bahia de Guaratuba tem passeio que vai numa cachoeira que inclusive a gente quer conhecer essa cachoeira aí, Salto Paraty que a gente não conhece aqui em Guaratuba e é bem bonita a gente vai ainda esperar esquentar mais um pouco que a gente vai voltar a fazer uns tours aí pelas cachoeiras aí da região acho que tem passeio de barco a galera tá ali esperando aqui, ó passeio de barco não sei o que vamos ver ali ó, passeio de barco pra cachoeira do Salto Paraty almoço, não sei o que e pescaria também eu achei muito agradável aqui em Guaratuba eu não conheci tô achando muito bonito ah é, a Pathy a Pathy não conhece o litoral do Paraná né só as ilhas lá do mel das peças tá bem bonito bem agradável bem gostoso passar um final de semana aqui e esse daqui é o Casarão do Porto uma das únicas construções aí que sobraram da época do século XVIII o que aconteceu aqui é que em 1968 se eu não tô enganado teve uma grande erosão aí a água do mar invadiu aí o subsolo e afundou um monte de construções aí o pier um monte de casa importante da época foi destruída pela erosão que aconteceu só sobrou essa casona aqui que agora funciona como casa da cultura aqui de Guaratuba não sei se tá funcionando agora por causa da pandemia tá tudo fechado mas é uma das únicas edificações que sobraram aqui nessa região que afundou tudo por causa da erosão e esse cantinho aqui na frente do casarão ali é a tal da praça dos namorados aqui que dizem que tem o pôr do sol mais bonito aqui de Guaratuba que o sol se põe lá durante o verão pelo menos agora não sei se vai ter sol porque tá tudo nublado olha que bonito aqui o visual aqui ó mesmo nublado tá bem bonito ó cheio de barquinho de pesca ó o sol ameaçou sair já deu uma realçada aqui já ficou mais bonito ó ainda tá bem tímido o sol mas é capaz de ter um solzinho né olha que legal esse aqui negócio de derremado chiozinho andando de barco cachorro dentro do barco lá ó agora ele fora vai estar numa lação e essa parte aqui da praça dos namorados tem um barzinho ali a galera fica espalhado todo mundo tá sentadinho bem distante um do outro ali dá a impressão que tá todo mundo junto mas é cada um tá bem distante do outro ali tá bem bom bem gostoso de ficar ali apreciando a paisagem bonita Guaratuba é uma palavra originária do Tupi-Guarani significa a terra de muitos guarás guarás são aqueles passarinhos vermelhos aquelas aves vermelhas e aqui tinha muito ainda agora tá voltando teve uma época que esse passarinho praticamente sumiu do litoral mas agora pelo que eu sei estão voltando a frequentar a região são aqueles passarinhos bonitos vermelhos Guaratuba é uma variação do Tupi-Guarani como Curitiba que também antigamente era chamado de Curituba que significa terra de muitos pinheiros Guaratuba terra de muitos guarás e aqui tá a igrejinha a igrejinha antiga do século XVIII e do lado dela tá a igrejinha nova aqui igreja paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso que é a igreja mais moderna e a igreja antiga que é a original nessa época do inverno era pra estar acontecendo a festa do divino aqui em Guaratuba que é uma festa que eu não sei quanto tempo leva mas acho que é uma semana ou duas semanas se eu não tô enganado mas devido a pandemia não tá tendo festa do divino esse ano era pra estar toda essa parte aqui lotada de barraquinha gente comendo tainha recheada gente comendo tudo quanto é coisa boa do litoral mas infelizmente devido a pandemia não tem festa do divino a gente espera que o ano que vem tenha festa do divino e se tiver a gente vai estar aqui com certeza e aqui tá o Largo da Carioca que é onde tem a fonte ali que foi a primeira caixa de água aí do povoado que deu origem a Guaratuba tá fechado não dá pra gente visitar dá pra dar uma olhadinha de longe tem um restaurante do lado agora mas tá fechado cheio de restaurante aqui cheio de panificador aqui esse panificador é bem famoso e a igreja tá ali do ladinho já essa é a rua 29 de abril a rua principal aqui de Guaratuba a rua é cercada dos dois lados por comércio também tem restaurante lojas e vamos agora pra praia e agora a gente chegou aqui na praia de Brejatuba que é onde tem um dos principais atrativos aqui de Guaratuba que é aquele Cristo lá ó o Cristo fica abençoando aqui a galera que vai pescar tá com a mão estendida aqui justamente pra galera pro lugar que a galera sai pra pescar depois a gente vai dar uma olhadinha o tempo não tá muito bonito tá bem nublado uma acerração bem forte mas a praia tá bem cheia a gente demorou uma eternidade pra arranjar uma vaga pra estacionar isso que é inverno inverno e um dia mais ou menos bom lá em Curitiba tá bem sol quando a gente saiu deve ser por isso mas a praia tá bem cheia mesmo muita gente aqui no invernão de Guaratuba essa parte aqui tem um calçadão que vai até lá na frente lá é a praia central daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhadinha nela também e ali no cantinho tem o Cristo atrás do Cristo tem um monte de praia que segue lá pra lá também atrás do Cristo bem atrás dele tem a prainha dos surfistas ali a praia brava que chamam a gente vai ali dar uma olhadinha também mas antes a gente vai passar aqui no mercado de peixe que fica bem atrás da gente a via inteira aqui é cheia de restaurantes e bares alguns estão fechados agora hoje é domingo mas tem muito restaurante fechado ainda galera que anda de bike agora vamos ali dar uma olhadinha no mercado de peixe e esse aqui é o mercadinho de peixe aqui de Guaratuba muito peixinho tudo peixe bem fresquinho imagina né pesca ali e já vende aqui tudo super fresquinho camarão 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 bem grande cheirinho bom cheirinho de peixe fresco hum delícia camarão esse é um grandão esse é bom né esse é bom e olha esse peixe que grandão e bem bonito esse é lindo faz 60 o galera preparadinho olha tem peixe para assar que peixe é esse aí esse é cavalo é cavalo é cavalo esse é cavalo esse que a gente corta em bifinho para você assim ó olha aqui moça já imposta e a gente corta para você assim ó cortadinho 25 reais hum delícia viu gente então tudo bem fresquinho 25 reais já corta tudo imposta bem fresquinho e tem essas bicicletas que o pessoal aluga para ficar passeando aqui ó apesar de estar bem cheio a praia aqui para a época todo mundo está bem separado ó cada grupinho no seu canto ó tem bastante espaço entre cada galera aí bem separado bem tranquilo agora vamos subir o Cristo tá preparado? tenta ir lá vai cacetada de graus ali para subir vamos começar a encarar a escadaria aqui já cansei de subir o primeiro lance de escada ali que é meia dúzia de degraus ó e vamos aí queimar o panção eu falei que a praia está cheia mas está cheia para a época né galera porque no verão fora de pandemia vira um mar de gente aqui né está cheia para essa época a gente está no inverno e época de pandemia mas mesmo assim está cheio estamos quase chegando e à medida que você vai andando na escada tem mirante aqui para você ver hoje infelizmente está ai ai está meio nublado não está tão bonito assim mas está bonito e depois de muitas escadas chegamos aqui no alto do Cristo olha ai ó a Patrícia está morrendo olha o visual daqui de cima do Cristo ó está aqui o Cristo está ai o Cristo de Guaratuba a gente está em cima do morro de Brejatuba a gente saiu de lá porque está um monte cheio de gente a galera se amontoando pode tirar foto deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho de todos esses lugares durante a pandemia que a gente já passou esse é o lugar que a galera menos está usando máscara assim é a maioria não usando os que estão usando são bem poucos é a galera que mora aqui a maioria dos comerciantes usam mas os turistas todos sem máscara geralmente a gente a maioria está de máscara e tem um ou outro sem máscara aqui não aqui é o contrário é o contrário mas é os turistas é por isso que não estão espeitando o pessoal está trabalhando aqui está todo mundo de máscara agora a gente saiu de lá agora esvaziou a gente estava lá estava muito cheio a gente saiu fora agora esvaziou mas estamos com preguiça de voltar lá subiu olha aqui atrás do morro tem um visual bem legal aqui antigamente quando eu frequentava aqui mais Guaratuba a gente amanhecia até os peixes pulando amanhecia aí na gandaia e daí a gente aparecia aqui de madrugada para ver os botos aqui e o sol nascendo e é um visual bem bonito aqui tem outros peixes pulando lá de manhã antigamente não sei como está agora mas tinha altos botos aqui nessa parte aqui é bem bonito olha o seu amigo que morava aqui o cabelo o Fausto tudo doido tudo mais louco que o barco tudo doido o Fausto meu amigo tinha casa aqui a gente aparecia tinha o Fausto tinha o Marquinho tinha o outro louco tinha a casa aqui tudo doido altos caminhos aqui aqui cheguei olha aqui está praia brava aqui de Guaratuba aqui rola umas ondas quando eu surfava de vez em quando ficava aí até a galerinha ali pegando onda e a praia de Guaratuba some lá pra frente vai embora lá pra frente tem altos balneários aqui pra trás tem um pedrão ali acho que vamos ver se a gente consegue chegar nesse pedrão aí vamos voltar isso tudo aqui atrás do Morro do Cristo muitas vezes a galera chega ali só vê o Cristo e desce mas tem tudo isso aí pra ver bem legal agora craudiou ali o pico ali do Cristo e todo mundo sem máscara esse morro aqui todo mundo conhece como Morro do Cristo mas o nome dele mesmo é Morro do Brejatuba tem uns 38 metros de altura e durante a Segunda Guerra Mundial ele serviu de posto de observação aí os soldados do Vinte Bibi lá do Batalhão de Infantaria ali de Curitiba ficavam aqui em cima observando pra ver se não tinha inimigo invasor e submarino essas coisas todas aí chegando próximo da nossa da nossa praia aqui o Cristo foi inaugurado em 1953 ele tem uma mão no coração e a outra estendida lá que é pra proteger os pescadores que saem pra pescar aqui de Guaratuba de noite ele fica iluminado então além do mirante ali do Cristo tem mais um mirante aqui embaixo também ó o pessoal parou ali pra tirar foto e quando tá bem azulzinho ó fica um visualzão muito bonito e aqui de cima que a gente ouve ó tem um milhão de caixinha de música aí tocando cada um uma coisa diferente pra guardar sertanejo o funk um monte de coisa e aí uma muvuca inteira não dá pra entender nada com nada imagina no verão então né como é que deve ser isso aqui ó comprar fone de ouvido e distribuir pra galera e outra coisa a galera sobe aqui e sobe tudo com a caixinha de som na mão então a gente sobe vão com a caixinha de som desce aí sobe outro com outra caixinha de som desce é muito engraçado o que a gente não curtiu muito aqui foi o lixo aqui ainda tem pouco mas a galera vem pra cá subir beber ficar ouvindo música na sua caixinha de som e a galera deixa um monte de lixo um monte no pé do Cristo tá cheio de latinha lá aqui tem pouco mas lá no Cristo tem um monte de lata no chão um monte de sujeira aí é complicado ó e a gente tava ali em cima do morro morro do Cristo é ali e aqui é a praia brava ó praia dos paraguaios que chão praia brava e a praia vai embora até lá até encontrar Santa Catarina daí e essa aqui é a praia central de Guaratuba daqui a gente consegue ver do lado esquerdo ali a praia de Caiobá que pertence ao município de Matinhos e lá na outra ponta tá o Cristo que a gente tava agora em a pouco a maré tá bem cheia normalmente essa areia é um pouquinho mais pra frente tem bastante faixa de areia a maré tá cheia tá batendo aqui em cima o sol tá meia boca tá meio barro meio tijolo eu não tinha escutado ainda essa é nossa essa é a Catarina mais ou menos então e olha só que bonito que é o visual aqui da praia central ó bem bonito mesmo pena que não tem sol pra ficar mais bonito ainda mas ainda assim dá pra ter uma ideia de como que é a praia de Guaratuba a gente tá mostrando a praia de Guaratuba pra vocês no inverno em julho pra vocês terem uma ideia do que tem pra fazer aqui em Guaratuba no inverno e no verão a gente não voce porque deve estar muito cheio no verão é muito novocado aqui acho que faz uns 10 anos que eu não venho pra Guaratuba mas tá bom a praia é bonita o visual bonito mas aí é muita gente muito fervo muito som muito barulho sei lá mais tranquilo no inverno boas lembranças do verão aqui? ah quando eu era adolescente eu afrontava um pouco aí mas agora não tem mais não tem mais pique pra essas coisas aí não e olha como ficou mais bonito agora com sol aí meia boca só abriu um pouco mais mas já dá pra ter uma ideia aqui pra central de Guaratuba agora vamos dar uma caminhadinha até ali a parte mais popular ali a parte mais movimentada a gente tá num lugar um pouco mais afastado olha que bonitinha aqui a pracinha com o barquinho barquinho cheio de florzinha olha o pessoal brincando aqui de bike passeando agora chegamos aqui na parte mais agitada da praia central tá bem bonito agora abriu o sol olha só bem bonito e aqui tá o letreiro mas olha a fila de galera que tem pra tirar foto no letreiro ali de Guaratuba um monte de gente esperando ali tem negócio deve ser eu amo Guaratuba não só Guaratuba isso é meio novo na minha época eu não tinha e pra lá fica a praia do Morro do Cristo lá na frente aí vou aproveitar que o maluco saiu e uma só praia aqui saiu um entra outro e aqui fica aquela rua 29 de abril que é a rua principal que sai lá na igrejinha então aqui é o ponto central da praia central de Guaratuba e aqui tá destruída essa parte por isso que tem esses negócios aqui que tá interditado porque a ressaca comeu um pedaço do calçadão aqui da praia central até lá na frente lá tá destruído aqui que deu uma ressaca e acabou com tudo aqui ó lá na frente já tá bonitinho mas aqui ainda tá tudo destruído agora abriu o Morro do Cristo lá dá pra ver bem o Morro do Cristo e dá pra ver bem também a praia de Caio Bá que fica lá e agora saiu todo mundo do letreiro e agora saiu todo mundo do letreiro vamos lá tirar foto do letreiro então é isso daí galera esperamos que vocês tenham curtido aqui esse vídeo sobre Guaratuba no inverno e até o próximo vídeo se inscrevam tchau 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 tchau